Vou operar, vou operar, vou operar Perde não, Flavinho! Meu Deus, Flavinho! Não! Eu achei que o Lindinho ia mirar na frente Meu Deus, gente Querem fazer um rush? Vamos fazer steak Ah não, meu Deus! Nossa, bt Ah, eu achei que o Flavinho ia garantir Flavinho ficou em choque, velho Ficou um beijo